Bom dia, meu nome é Vitor Vasconcelos, nós vamos começar mais uma aula, um vídeo da disciplina de Planejamento e Política Ambiental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a valoração dos serviços ecossistêmicos. Nós já vimos serviços ecossistêmicos na aula passada e agora nós vamos pensar como a gente pode dar valor para eles, seja monetariamente, normalmente, ou pelo menos falar-se o quanto que é importante para a gente também. Então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre em que contextos normalmente ocorre essa valoração dos serviços ecossistêmicos, sobre os tipos de valores que a gente pode dar, tanto o valor para quando a gente pretende usar esses serviços ou quanto o valor para não usar eles, e nós vamos apresentar e discutir alguns métodos utilizados para a valoração desses recursos. Então, alguns contextos que normalmente é utilizado, por exemplo, para tomada de decisão para investimentos públicos ou privados. Então, muitas vezes, os recursos financeiros que estão disponíveis, eles são limitados. e aí, por exemplo, um gestor, ele quer saber assim, e agora eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou investir, por exemplo, em tratamento de esgoto ou em criar uma nova unidade de conservação. Então, ele tem que pensar assim, o que que vai gerar mais benefício para a sociedade, por exemplo? E também qual que é o custo dessas medidas, né? Então, para decidir eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, normalmente tem que ver quanto que isso vai gerar de benefício e quanto isso vai gerar de prejuízo também e balancear para ver qual que é a melhor opção. e muitas vezes a gente chama um aspecto muito importante nisso é o que a gente chama de incorporação de externalidade, que é essa ideia de que muitas vezes as questões ambientais tinham algo que não era levado em conta na contabilidade, por exemplo, do que que é lucro, do que que é prejuízo, né? e por causa do aumento dos impactos ambientais começa a criar problemas na sociedade. Então, a gente tem que dar um preço, dar um valor para isso, para começar a levar em consideração. Então, quando a gente valora os serviços ecossistêmicos, a gente começa a ter uma ideia, né? de quanto que custa ou quanto que traz benefício para a sociedade em termos econômicos. algo que antes era externo e não era levado em consideração. Isso ajuda a mostrar a importância dos serviços ecossistêmicos, né? Outro contexto também muito utilizado é quando vai se instalar um novo empreendimento que vai ter impactos ambientais, né? E precisa valorar, assim, tanto o prejuízo que esses impactos ambientais vão causar na sociedade, por exemplo, se diminuir os serviços ecossistêmicos. Ou também, muitas vezes no licenciamento ambiental são propostas, várias medidas, seja para diminuir o impacto ambiental ou seja para compensar de alguma forma. Tipo, já que vai dar um prejuízo, então nós vamos fazer uma outra coisa, por exemplo, vamos preservar uma outra área, né? E aí esse balanço entre o custo dos impactos, o benefício dessas outras medidas mitigadoras ou compensatórias, é importante a gente valorar economicamente, né? Para saber se essas medidas estão realmente compensando os impactos que vão ser causados por esse empreendimento. Ou se ainda precisa fazer mais coisa, né? Por exemplo. E um outro contexto é no caso de multas e indenizações. Ou seja, quando alguém causa um impacto ambiental além do permitido pela lei, e aí o órgão ambiental chega lá, o Ministério Público, o Poder Judiciário fala assim, olha, então você vai ter que pagar agora pelo prejuízo que você causou para a sociedade ou para uma outra pessoa. E aí a gente tem que ver quanto que é esse prejuízo, quanto que vai precisar ser pago, né? Então é um momento relevante para a valoração. E um outro contexto também que está se tornando mais relevante nas últimas décadas são essas políticas de pagamento por serviços ecossistêmicos. São mecanismos econômicos, políticas econômicas, em que se quer incentivar que as pessoas tenham certos comportamentos que aumentem os serviços ecossistêmicos. Por exemplo, vamos incentivar que os proprietários rurais preservem as margens dos custos d'água. Por exemplo, para ter mais água, água com maior qualidade, por exemplo, para o abastecimento público, né? Então, para fazer isso e para escolher um preço adequado, a gente precisa saber assim, qual que é o benefício para a sociedade, né? Será que se pagar, quanto que a gente deve pagar para as pessoas fornecer esses serviços ecossistêmicos e quanto que isso vai trazer de benefício para a sociedade em troca também, né? Então, eu queria começar um debate, assim, que algumas pessoas falam que é importante sintetizar em valor monetário e outras acham que não é importante. Então, eu vou começar pelos argumentos de quem acha que é importante sintetizar em valor monetário, financeiro, os serviços ecossistêmicos. Então, o primeiro argumento que eu já comecei a conversar com vocês é essa questão de que os tomadores de decisão precisam decidir onde que eles vão investir o recurso. E aí, num cenário ideal, se eles souberem o benefício e o prejuízo de cada opção, eles vão poder decidir melhor, né? E vai ser uma escolha mais adequada, que não vai, por exemplo, gerar uma consequência que não foi planejada, né? Antes. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente consegue avaliar o custo e o benefício de cada uma das medidas e escolher a melhor medida, né? Seria isso. Ainda seguindo nessa linha, especificando um pouco mais dentro dos serviços ecossistêmicos, a gente vai ver, assim, se uma medida melhora certos serviços ecossistêmicos, mas piora outra. Uma outra medida também beneficia mais certos serviços ecossistêmicos. E, então, cada padrão de intervenção no ambiente, a gente consegue comparar uns com os outros e ver qual que é a melhor maneira de intervir, de manejar o ambiente. E, dessa maneira, né, ela vai permitir internalizar, ou seja, dentro da contabilidade das empresas, do governo, certos impactos que não eram considerados antes e que aí as pessoas não consideravam dentro do seu planejamento financeiro, né? E aí passa a considerar. E um outro aspecto também interessante é que, ao sintetizar em valores monetários, a gente consegue ver, assim, se a distribuição dos custos e prejuízos nos diferentes grupos sociais, se ele é justo, né? Ou seja, se não está acontecendo que certos grupos, a gente já viu, por exemplo, as comunidades mais pobres ou certas comunidades indígenas, por exemplo, se elas estão levando mais prejuízo com o impacto no meio ambiente do que outros grupos, né? Então, dá para fazer esse tipo de análise também. E permite também modelar as ações dos agentes de mercado. Por quê? A gente pensa que os agentes de mercado, eles vão escolher, normalmente, o que vai trazer mais lucro para eles. E, a partir do momento que os impactos ambientais começam a causar prejuízos também, ou lucro, né? Dependendo de quem ganha e quem perde com cada medida, se a gente conseguir trabalhar isso em termos financeiros, a gente consegue criar modelos econômicos, mostrando, assim, como as pessoas tendem a se comportar. E aí, se você fizer uma medida, por exemplo, de incentivo econômico em uma situação, um certo tipo de política, como que você vai mudar a ação dos agentes de mercado. Consegue fazer modelos de previsão, de planejamento, né? E isso é ligado a um fundamento que a gente chama de ética utilitarista. Pensando assim, que quem age, toma a sua decisão da maneira que traga mais benefício para ela. Então, assim, se a gente incorporar, mostrar para essas pessoas quais são os benefícios e prejuízos relacionados aos serviços ambientais, aos serviços ecossistêmicos, então, essa pessoa vai começar a agir levando isso em consideração também. Essa parte da ética utilitarista, né? Tipo assim, cada um faz o que que traz melhor benefício para si mesmo, e se todo mundo agir assim, a princípio traria um benefício geral para todo mundo. Nem todo mundo acredita muito nessa ética utilitarista. Então, algumas pessoas criticam, acham que isso não é... que se cada um buscar o bem para si, no final não vai conseguir o bem geral para todo mundo. Outras pessoas acham que conseguem. Isso tem uma certa polêmica nisso. E aí que a gente vai entrar para a segunda linha de contra-argumentação, que é por que não sintetizar em valor monetário, né? Então, justamente, a corrente que critica a ética utilitarista, fala que essas éticas, elas são antropocêntricas, né? E que, na verdade, a gente deveria ter uma visão mais ecocêntrica, pensando assim, que os seres vivos, eles têm valor por si mesmo, porque a gente deveria respeitar os outros seres vivos, né? E que isso não dá para ser expresso em valor monetário. Ou seja, a gente deve ajudar a preservar os seres vivos, mesmo que eles não tragam nenhum lucro para a gente, no final das contas. Então, essa é uma visão que critica a valorização monetária. Então, vamos trazer um exemplo, por exemplo. Vocês, por exemplo, não estimariam um valor para a sua própria mãe. Essa questão de vender a mãe, né? É uma figura muito forte, assim. Então, para a gente fazer uma conexão disso com questões ambientais, nós vamos trazer, por exemplo, essa ideia de que algumas comunidades indígenas consideram que a terra onde eles vivem é a divindade mãe. E aí, lá nos Estados Unidos teve um caso famoso que o governo americano propôs para o cacique Seattle, falando assim, olha, nós queremos comprar as terras de vocês para a gente começar a produzir nessas terras, né? para distribuir para outras pessoas. Aí, o cacique Seattle, ele escreveu uma carta, falando assim, olha, a nossa terra onde a gente vive é a nossa mãe, pela nossa religião. Então, a gente não tem como botar um preço na nossa mãe e vender a nossa mãe. Não tem jeito no nosso sistema de valores de dar um preço e de vender para vocês. E aí, isso causou um conflito enorme, né? Era naquela época da expansão para o oeste americano. E o governo falou, não, mas nós vamos precisar dessa terra, sim. E aí, causou todos aqueles conflitos que dá para ver naqueles filmes de faroeste, né? Que aí tem os cowboys, os índios brigando uns com os outros. E que... Justamente porque as formas de pensar eram diferentes, né? Para os índios não dava para botar valor econômico nisso, na terra onde eles vivem, né? E aí, trazendo isso para uma questão mais atual e também mais próxima aqui do Brasil, a gente tem os índios Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que, embora os Seattle's, né? Eles vinham à terra como a própria mãe, os índios Guarani Kaiowá, no sistema de pensamento deles, eles veem a terra como uma extensão do próprio corpo. E aí, como que você consegue vender uma parte do seu próprio corpo, né? Ou então... E eles têm uma situação muito complicada, porque muitas dessas tribos, elas já perderam as suas terras, que foram ocupadas por agricultores, né? Agricultores de soja, principalmente. E, no momento que eles perdem a terra, é como se eles estivessem perdendo uma parte do próprio corpo também, né? Tirando fora uma parte do corpo deles. E, por isso, eles fazem... Eles são uma tribo pacífica, mas eles fazem muitos protestos, manifestações, acampam nas áreas, né? Que eles consideram que são relevantes para eles, e geram uma série de conflitos com os agricultores, e, inclusive, causando, às vezes, mortes, assassinatos, né? Justamente por... E é esse tipo de pensamentos em que não dá para atribuir um valor econômico, não dá para vender, e eles precisam retornar para as terras deles, né? Então, é uma situação que a gente vê os limites da valoração econômica. Então, um contraponto à ética utilitarista seriam essas éticas não utilitaristas. Ou seja, que existem valores, né? Do ponto de vista valor cultural, que traz dignidade para as pessoas, né? Valores éticos, culturais, religiosos, e que eles não podem ser valorados. Então, a base disso é o sistema filosófico do Immanuel Kant. E aí, assim, o que aceita-se ser valorado ou não varia de uma cultura para outra, ao longo da história, de diversas comunidades diferentes também, né? Então, assim, se a gente reduzisse tudo a valor monetário, isso poderia levar a falhas de mercado, que é aquele momento que, por exemplo, fala assim, ah, então se, por exemplo, a gente consegue colocar um custo para a saúde das pessoas, pode chegar um momento que fala assim, não, então, vale a pena, por exemplo, algumas pessoas morrerem de fome. Uma empresa pode levar, na hora de fazer as suas contas, a sua contabilidade, pode falar assim, não, vale a pena que algumas pessoas morram aqui, outras passem fome lá, não tem problema. Dentro dos nossos valores aqui, da nossa planilha, tá dando lucro no final, né? Por exemplo. Então, isso levou a essas propostas de que é preciso, assim, a proposta de tentar conciliar a valoração ou não dos serviços do ecossistema, é falar assim, olha, valorar pode ser relevante em alguns contextos, mas a gente tem que colocar valores mínimos de segurança. Por exemplo, direitos humanos, limites de poluição, a poluição não pode exceder a um certo parâmetro. E, porque assim, mesmo que a gente valore, chega uma hora que a gente fala assim, não, mas daqui em diante não dá. e é isso que tem refletido bastante na legislação ambiental, nas políticas de meio ambiente, que a princípio, assim, é incentivada a questão da valoração econômica, mas também existem certos padrões máximos, né, ou mínimos, que precisam ser respeitados. Bom, então vamos tentar pensar assim, qual que pode ser o valor dos serviços ecossistêmicos? Então, eu estou tirando esse esquema, né, da avaliação ecossistêmica do milênio, que existiria um valor total, que a gente consegue ver aqui, e que ele é dividido em diversos tipos, diversos grupos de valores. Então, para a gente chegar no valor total, a gente teria que estimar todos esses outros valores que estão aqui embaixo. E aí eu vou explicar um pouco cada um deles para vocês, tá? Primeiro, a gente vê aqui no cantinho de cá, tem um valor de uso. O que que seria esse valor de uso? É o preço que a gente paga, ou que pagaria, né, para poder utilizar um recurso ou um serviço ecossistêmico. Então, ele é o mais fácil da gente pensar, que se você fala assim, olha, eu não tenho, então eu vou pagar tanto, ou então se eu, se me tirarem, eu vou levar um prejuízo, né? Seria mais ou menos essa ideia, relacionado ao uso que a gente faz. Esse valor de uso, ele pode ser direto, quando realmente tem um mercado com preço, pessoas comprando ou vendendo, ou ele pode ser indireto. Porque às vezes assim, a gente não está pagando por um serviço ecossistêmico, mas se ele faltar, vai causar um prejuízo para a gente. Ele vai afetar um outro. E lembra que a gente viu aqueles serviços diretos e indiretos, né? Por exemplo, que se a gente perder acesso a um recurso, ele vai afetar um outro que a gente precisa, por exemplo. Além disso, a gente tem aqui mais, dentro do valor de uso, tem o valor de opção. Que é assim, não é exatamente o uso, mas é pensar assim, quanto que eu estou disposto a pagar hoje para poder utilizar um recurso, um serviço ecossistêmico no futuro. Para reservar ele, guardar ele para o futuro. E aí ele é dividido em três. A gente tem o valor de opção estrito senso, o de quase opção e o de legado. O valor de opção estrito senso é esse que eu já falei para vocês. Que é, eu vou, por exemplo, eu vou preservar, por exemplo, essa área de floresta, porque eu vou precisar da madeira, por exemplo, no ano que vem. Então, guardo agora, né? E depois, no ano que vem, eu utilizo, né? O de quase opção, ele também funciona da mesma maneira, mas é quando a gente não sabe exatamente qual que vai ser o valor no futuro. Mas a gente acha, assim, que com o desenvolvimento científico, técnico, econômico e social, no futuro isso pode ser útil para a gente. Então, muitas vezes a gente cria, por exemplo, áreas de preservação, unidades de conservação lá na Amazônia, porque a gente acredita que no futuro essa vai ser relevante, por exemplo, para descobrir novos princípios ativos, para novos remédios, novas curas de doença. Então, é um jeito, assim, de a gente fazer uma aposta no futuro, mas que a gente está disposto a pagar em relação a isso, né? Já o valor de legado, ele é também relacionado ao valor de opção, mas é aquela questão, assim, que você não vai usar você mesmo, mas você, quando você quer pagar, para que as gerações futuras tenham acesso a esse recurso. Então, isso entra um aspecto meio de altruísmo, né? Que você mesmo não vai usar, mas você está disposto a usar o seu dinheiro ou a deixar de ter um lucro para reservar um pouco para gerações futuras, né? Isso está dentro daquele conceito do desenvolvimento sustentável. Bom, e o valor do não uso? Que muitas vezes é chamado de valor intrínseco ou valor de existência. Ele tem a ver um pouco com o que a gente estava falando desse aspecto mais ecocêntrico, né? De que, na verdade, tem um valor para os seres vivos que a gente está disposto, às vezes, a pagar para preservar outros seres vivos, mesmo que a gente não tenha nenhum lucro com isso. Então, é mais pelo nosso respeito em relação aos seres vivos, pelo valor que a gente dá a eles, simplesmente para eles continuarem existindo. E aí a gente poderia pensar assim, a gente pode criar uma unidade de conservação e deixar ela quietinha lá, sem ter nenhuma visitação, simplesmente para que os seres vivos continuem sobrevivendo lá, mesmo que isso não traga nenhum benefício para as pessoas, né? Para a gente pensar assim como que isso poderia ser, a gente poderia fazer uma pergunta para as pessoas assim, quanto você pagaria para que a ararinha azul não fosse extinta? Aí tem uma fotinha aí para a gente ver, né? Um bichinho bonitinho e tudo, né? E a gente fala assim, poxa, não queremos que ele seja extinto. Então, vamos fazer uma campanha, né? A gente tem uma ONG para coletar dinheiro para conseguir preservar a ararinha azul. Então, seria uma maneira de tentar mostrar que as pessoas dão valor para isso, né? Talvez uma outra maneira assim de a gente pensar seria o seguinte, a gente paga imposto para o governo e uma parte dos recursos financeiros do governo, o governo vai investir em programas de preservação do meio ambiente. Por exemplo, tem o Instituto Chico Mendes que pode fazer um programa para preservar a arinha azul. Então, na hora de decidir o orçamento do governo, quanto que vai para a educação, quanto que vai, por exemplo, para a defesa militar, quanto que vai para os programas ambientais, né? Essas escolhas de quanto vai colocar em cada setor, falar assim, quanto que vai utilizar agora no programa do Instituto Chico Mendes para preservar a ararinha azul. Então, esse valor que é alocado, essa decisão desse valor, ele mostra o valor de não uso, por exemplo, né? E, muitas vezes, essa empatia que as pessoas têm com certas espécies, elas são usadas para algumas campanhas ambientais. É o que a gente chama de estratégia de conservação de espécies bandeira. Porque, se você consegue mobilizar a população para justificar, por exemplo, para criar uma unidade de conservação para salvar a ararinha azul, nessa unidade de conservação vai ter vários outros seres vivos que vão ser beneficiados e que vão continuar sobrevivendo lá, como um efeito da empatia que justificou a conservação da ararinha azul. Então, é uma maneira de tentar lidar com as campanhas ambientais para conseguir atingir certos objetivos também. Agora que nós já vimos os tipos de valores, nós vamos pensar assim, como que, na prática, a gente atribui um valor? Então, existem diversos métodos, eu vou mostrar alguns para vocês agora. E eles podem ser agrupados em grandes grupos gerais. Um deles é dos bens com cotação de mercado, ou seja, madeira, peixe, alimento, onde já existe um preço, às vezes tem a conta de água que a gente paga, né? Esses são os mais fáceis, né? Porque já tem um preço, então é mais fácil da gente valorar. Outras vezes não tem um preço, mas tem alguns métodos relacionados a bens substitutos. que é o seguinte, se faltar um serviço ambiental, a gente vai ter que comprar um outro. Por exemplo, se faltar água na nascente, a gente vai ter que comprar um galão de água, por exemplo. Então, a gente consegue valorar por um bem substituto. Tem a de preferência revelada, que é quando a gente consegue ver, de acordo com as preferências de mercado, como que, por exemplo, uma propriedade rural ou certos lugares são preferidos pelas pessoas ou não por causa dos seus atributos ambientais. E aí, se ocorrer um impacto ambiental e diminuir esses atributos, como as pessoas vão deixar de preferir, né? E vão, por exemplo, ir para outros lugares. E tem a parte de preferência declarada ou relativa, também chamado de valoração contingente, que é quando não existe um preço, não existe um mercado, mas a gente pergunta para as pessoas. Então, a gente pode ver que a gente tem os bens com cotação de mercado, existe um mercado real, né? O de bem substituto e preferência revelada. Esse mercado dos serviços ecossistêmicos não existe, mas existe pelo menos alguma referência a um mercado substituto, né, paralelo, que a gente pode tomar como comparação. E no de preferência declarada é um mercado que a gente imagina, né? Fala assim, olha, hoje as pessoas não estão pagando por isso. Mas no futuro, se faltar, quanto que as pessoas pagariam, né? Dá para a gente pensar, assim, que o mercado real, os métodos relacionados ao mercado real, são os mais seguros, né? Os que a gente tem menos incerteza na hora que a gente está usando os métodos de valoração. Depois, o mercado substituto já tem um pouquinho mais de incerteza. E o mercado hipotético é o mais inseguro mesmo, né, na hora da gente atribuir um valor. Porque a gente está meio que chutando, assim, o que vai acontecer, a gente ainda não sabe. Então, vamos ver alguns dos métodos. O de bens com cotação de mercado, eu acho que não precisa nem explicar, né, porque o preço já está lá. Então, a gente simplesmente dá o preço. O de bens substitutos, existem vários tipos de aplicação. Um mais comum é o método do custo evitado, que é pensar assim. Se esse serviço ambiental acabar, quanto que eu vou ter que investir para repor, né? Então, por exemplo, se eu poluir uma nascente onde uma cidade retira água, quanto que vai custar para a prefeitura para instalar uma nova captação de água? Pensando que tem essa questão de que a cidade, ela começa a poluir os custos de água que estão próximos a ela. e aí, normalmente, a prefeitura tem que começar a captar água cada vez mais longe e fica cada vez mais caro para trazer a água até a cidade. Então, iria mais ou menos nesse tipo de contexto, né? Tem o método da produção sacrificada, que é muito utilizado em empresas e indústrias, que normalmente se pensa assim, se o ambiente ficar poluído e os funcionários começarem a adoecer por causa disso, Qual que vai ser o custo das despesas médicas, que vão ter que ser pagas para manter a saúde das pessoas? Ou então, quanto que a empresa vai perder, por exemplo, em questão de licença de trabalho? Porque a pessoa fica doente, vai ter que ficar em casa por algum tempo, não vai estar trabalhando, né? Mas vai continuar recebendo. Então, muitas vezes isso é levado em consideração também como uma maneira de valorar, né? Isso no caso de doença. O caso de morte já é bem mais polêmico. Será que a gente consegue colocar um valor na vida humana, né? E levando isso no caso extremo, se a gente colocasse um valor aí em uma perspectiva mais imoral, por exemplo, uma empresa poderia pensar assim, Bom, se uma vida humana custa tanto e tem um risco de algumas pessoas morrerem, Ah, mesmo assim vale a pena porque eu vou ganhar um lucro tão grande que se alguém morrer eu pago, né? Esse preço, por exemplo, né? Mas, apesar de ser polêmico, em alguns contextos precisa fazer esse tipo de análise. Por exemplo, se já aconteceu um acidente ambiental e já morreram pessoas, muitas vezes o juiz vai ter que decidir, por exemplo, quanto que vai ter que ser pago de indenização para a família da pessoa que morreu, por exemplo. Então, alguns métodos que são utilizados é, por exemplo, quanto que a pessoa receberia pelo trabalho que ela possuía na época até o momento dela aposentar. E aí esse preço, né, que a pessoa estaria recebendo e que a família utilizaria tem que passar a ser pago para a família que perdeu essa pessoa. E outras vezes, por exemplo, pode-se pensar, por exemplo, quanto que são as indenizações que as empresas de seguro costumam pagar no caso de seguro de vida, por exemplo. Pode ser uma outra referência também. Então, são tipos de referência que são utilizados nesses casos. Outro método relacionado a bens substitutos é o custo de recuperação e reposição. Que é pensando assim, se ocorreu um impacto ambiental, se teve uma perda no fornecimento dos serviços ecossistêmicos, quanto que vai custar para voltar a ter esse serviço de novo? Então, isso é muito utilizado, por exemplo, em planos de recuperação de áreas degradadas. Que o órgão ambiental fala assim, olha, você vai ter que fazer um plano para mostrar como que você vai recuperar essa área que você impactou. E aí tem todo um projeto que vai falar assim, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai custar tanto, né? Vai trazer todo esse benefício quando recuperar. E aí fica tudo planejado e começa a executar e vai sendo monitorado essa recuperação das áreas degradadas. Também, outro exemplo são os custos de controle. Pensando assim, quanto que custa para tratar o esgoto? Já que a instalação dessa nova indústria vai gerar o esgoto. Quanto que custa para colocar um filtro numa chaminé para evitar, por exemplo, a poluição do ar? Então, às vezes assim, a poluição do ar não tem um preço de mercado, mas tem o preço para controlar a poluição. Então, a gente usa esse preço de controle para dar um valor para os serviços ecossistêmicos. Também tem o custo de oportunidade, que é quando a gente pensa assim, se em vez de eu desmatar essa floresta para vender a madeira, eu utilizar ela para ecoturismo, quando será que eu iria ganhar para isso? Será que eu iria ganhar mais do que se eu cortasse a madeira fora? Como que isso muda ao longo do tempo? Então, essas oportunidades, esses diferentes usos para uma mesma área, eles podem ser valorados também. Então, eu vou dar um exemplo para vocês relacionado à extração da fava danta. A fava danta, essa plantinha aqui é como se fosse uma árvore pequena, que ela dá essa fava. Parece um feijão grande, é do cerrado brasileiro e ela é utilizada para extração de um princípio ativo, que é a rutina, que ela é muito utilizada para remédios e para tratamento na questão cardiovascular. A rutina pode ser produzida em laboratório, mas ela é muito mais barata quando ela é produzida diretamente da fava. Então, tem um interesse das indústrias farmacêuticas de fazer esse extrativismo da fava, do faveiro, da fava danta, para a produção de rutina. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu estudei, pesquisei na época, já faz algum tempo, já em 2008, 12 anos atrás. Embora os dados não estejam tão atualizados, mas ele é um exemplo bem didático para a gente pensar na questão dos valores dos serviços ecossistêmicos. A fava danta começou a ser extraída em Minas Gerais em 2004. Na época, a gente vê que tinha um preço por quilo que as comunidades que extraíam vendiam a fava por R$ 0,05. E conforme foi se estruturando essa coleta e o fornecimento, foi crescendo ao longo dos anos seguintes até chegar a R$ 1,29. E isso assim, a produção foi crescendo e o valor total de produção que as comunidades foram recebendo foi aumentando. Então, a gente vê como que certos serviços ecossistêmicos passam a adquirir uma relevância econômica para a comunidade e fazendo esse extrativismo, ele é sustentável, porque você vai ter todo ano e você mantém aquela área preservada de cerrado. Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, que a produtividade por árvore em 2008 era R$ 30,00 por ano, que a comunidade conseguiria gerar de renda. Se a gente for comparar, por exemplo, aquele método custo de oportunidade, né, com se usar essa mesma árvore para fazer carvão, conseguiria R$ 0,50 a R$ 1,00 por árvore. E depois que você tirou a árvore fora, você não consegue mais, por exemplo, no ano seguinte, ganhar dinheiro com ela. Já na fava danta, você conseguiria todo ano R$ 30,00. Então, é bem melhor para a comunidade, né, quando é possível fazer a extração do que fazer o carvuejamento. E, dependendo da quantidade de faveiros, né, da árvore, por hectare, se for uma área que tem bastante faveiro, o lucro é maior do que, por exemplo, para plantar eucalipto, que é um tipo de uso do solo muito comum, né, nas áreas de cerrado considerado para implantação. Então, para a gente pensar nessas escolhas, né, de oportunidade, o que que seria, a gente valora um serviço ecossistêmico justamente para poder fazer a comparação sobre qual é a melhor maneira de utilizá-lo. A madeira, a fava danta, o terreno do solo para plantar eucalipto, né. É claro que essas decisões, elas não levam em conta a sua questão econômica. Tem as questões culturais, né, ou questões políticas que vão direcionar como que vai ser utilizado cada território, né. E, muitas vezes, assim, não é só uma questão de querer, mas também precisa se organizar a sociedade, as comunidades, para conseguir que certos tipos, formas de explorar, de uso dos serviços ecossistêmicos ou de interação passem a ser viáveis. Então, para dar um exemplo para vocês, né, por exemplo, se a comunidade se organizar e conseguir eliminar os atravessadores, já aumentaria 10 vezes o lucro para quem está colhendo a fava danta. Então, por exemplo, se em 2008 pagavam R$1,29 por quilo, se eles conseguissem vender direto para a indústria, eles ganhariam R$12. Então, ficaria muito mais benéfico para a comunidade, né. E se a comunidade conseguir instalar um laboratório, né, ou uma pequena fabricazinha de agroindústria, para conseguir extrair a rotina da fava danta e aí vender a rotina, já o princípio ativo puro para a indústria, aí já passaria para R$200 por quilo, né, naquela época, em 2008. Então, olha só como é que aumentaria o lucro para a comunidade, né. Mas para vocês verem, assim, como que isso depende do potencial de organização, naquela época, o governo ofereceu um financiamento para fazer essa pequena fábrica de extração de rotina e forneceu isso, por exemplo, foi para uma comunidade em Minas Gerais e para outra lá no Ceará, onde também tem essa espécie, né, do faveiro da fava danta. Aí, lá no Ceará, a comunidade se organizou e conseguiu instalar a fábrica e começou a extrair a rotina, mas em Minas Gerais, a comunidade que recebeu o recurso não conseguiu se organizar direito, acabou que o dinheiro foi mal investido, não conseguiu botar a fábrica para funcionar e aí eles não conseguiram, né, fazer a extração da rotina, eles continuaram vendendo para os atravessadores com um benefício bem menor para a comunidade. Então, a gente vê, assim, que são situações complexas, né, que, para a gente, para pensar qual é o tipo de valor que vai ser beneficiado e como que esse benefício econômico vai ser distribuído também entre os diversos atores na sociedade também. Um outro exemplo também para a gente pensar a valoração dos serviços ecossistêmicos, principalmente para a questão de prejuízo evitado, custo potencializado também, é a questão da irrigação. Então, nesse gráfico, a gente tem aqui as barrinhas em amarelo, que são a produtividade de certas culturas, algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo, se não for irrigado. E o que acontece, como aumenta a produtividade quando você instala irrigação? Principalmente porque na época seca, né, que não tem água, se você conseguir colocar, irrigar as culturas, elas vão produzir muito mais. E aí a gente pensa assim, então, a água está trazendo um benefício para o produtor rural. Mas, conforme vai instalando muitas áreas irrigadas em uma bacia hidrográfica, pode, de repente, começar a faltar água, principalmente se tiver um ano mais seco, né, do que o normal. E aí não consegue usar toda essa infraestrutura, porque é caro, né, instalar um sistema de irrigação. O produtor instala, mas ele não consegue utilizar esse recurso. Então, a produtividade dele cai e ele vai levar um prejuízo, né, em relação ao que ele poderia ganhar no final do ano. Então, a gente vê, assim, como que a perda do acesso a um serviço ecossistêmico pode gerar um prejuízo e como que isso pode ser quantificado em termos de valores econômicos, né. Um outro método utilizado é o de preferência revelada, também chamado de preços hedônicos. E o caso mais comum de utilizar esse tipo de método é para pensar, assim, o prejuízo relacionado, por exemplo, se houver um impacto ambiental em uma propriedade. Então, como que isso funciona? Funciona, assim, a gente vê o valor, a gente quer saber, assim, se mudar uma característica ambiental em uma propriedade, o que vai alterar no preço dela? Para fazer isso, a gente começa a pesquisar propriedades no entorno, seja propriedades rurais ou urbanas, né, que tenham características ambientais semelhantes. Seja atributos semelhantes antes de ter o impacto ambiental ou depois de ter o impacto ambiental. E aí, com isso, a gente começa a ter uma ideia de como que os valores são diferentes em relação a essas diferentes características ambientais. Então, tem uma norma da BNT que regula isso, como que tem que ser feito esse procedimento certinho, com a metodologia, que é muito utilizado, por exemplo, em questões de perícia judicial ou quando tem que desapropriar uma terra para o governo, e aí faz esse tipo de levantamento, né, de preços nas propriedades do entorno para ver o preço que vai ser pago ou não, né, em relação à questão de impactos ambientais em uma propriedade. Dentro dessa questão de preferência revelada, um outro método também é o de custo de viagem. Então, esse eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. ele normalmente é estimado por quanto que as pessoas gastam para fazer viagens ou para acessar serviços turísticos, né. Então, é o quanto que as pessoas vão gastar com turismo. No caso, principalmente, ecoturismo, que a gente pensa em turismo para unidades de conservação, ou então para áreas, por exemplo, de beleza natural, como ir para as praias, por exemplo, né. Então, as pessoas estão gastando tanto nas suas férias, isso está trazendo um desenvolvimento econômico para a região que está sendo visitada, ou então para o setor de transporte, ou até às vezes, né, para a gestão da unidade da conservação. E aí a gente incorpora e valora isso. Lógico que tem algumas incertezas, né, por exemplo, ele é muito, é um contexto muito específico, é difícil de ser generalizado para outras áreas. Então, as pessoas às vezes viajam para um lugar próximo à praia porque está mais perto ali, mas a pessoa não viajaria, por exemplo, lá para, do sudeste, lá para a Amazônia, né, para fazer esse mesmo tipo de turismo. São turismos diferenciados, é difícil de comparar um com o outro. Por isso, é difícil de avaliar uma substituição também, por exemplo, se aquele lugar que as pessoas visitam deixa de existir ou deixa de ser acessível, ficou poluído, por exemplo, será que as pessoas vão deixar de fazer essa viagem ou será que elas vão, por exemplo, começar a viajar para outros lugares? Existem outros lugares que podem substituir ou não? É difícil de a gente pensar nisso, o que vai acontecer também. O outro método de valoração é o de preferência declarada, que é aquele do mercado hipotético, né, que a gente vai perguntar para as pessoas, falar assim, olha, se esse serviço começasse a ser escasso, né, quanto que você pagaria para acessar ele? Quanto que você pagaria, ou então, quanto que você venderia? Por exemplo, as pessoas estão acostumadas a pegar água direto do rio, mas quanto que a pessoa estaria disposta a vender essa água e deixar de utilizar a água do rio para poder vender para outro? Ou quanto que a pessoa estaria disposta a pagar se faltasse água no rio onde ela tira a água? Também em um contexto de empresas, por exemplo, por quanto que você aceitaria trabalhar correndo um risco, seja de poluição, ou seja de um acidente ambiental, né, quanto que você aceitaria de acréscimo no seu salário para correr esse risco? E uma outra maneira é a gente perguntar para as pessoas, assim, dá um valor de 1 a 10 do que é mais importante para você? E aí coloca uma lista, né, de bens. Alguns deles têm valor de mercado e outros não têm. E aí com base nesses valores, olha, eu dei valor 8 para esse que tem preço e valor 4 para esse que não tem um preço fixo no mercado, então esse que tem valor 4 vai valer metade, por exemplo, do preço. é uma maneira de tentar gerar uma comparação com o que já existe também, né. Também, esse tipo de metodologia, o ideal é que ele seja feito para, seja aplicado essas perguntas para pessoas que vivem lá naquele local e que estão sendo afetadas, ou que vão ser afetadas, né, pela escassez do serviço ambiental. Porque é elas que estão sentindo na pele e é elas que vão tomar a decisão depois, né, na hora que começar a faltar ou na hora que for precisar pagar ou vender por esse serviço ambiental. Mas, tem algumas vezes, ou que não existe ninguém morando lá, ou então que, por exemplo, os custos do... o projeto de valoração de serviços ambientais não tem recurso financeiro, ou tempo, ou acesso à população local, e que aí acaba tendo que consultar especialistas, né, para tomar... valorizar isso com base em pessoas que têm um conhecimento aprofundado sobre o assunto. O ideal é as pessoas do local, né, mas, às vezes, não tem jeito e aí a gente recorre aos especialistas. E essa pesquisa, ela pode ser de maneira individual, ou seja, pergunta para várias pessoas e depois tira uma média, né, para ver uma opinião média das pessoas de quanto deveria custar ou não, ou também por consenso de grupos, que aí coloca todo mundo junto em uma oficina, em um evento, e as pessoas têm que conversar entre si até chegar em um preço que todo mundo acha que, por consenso, né, acha que seria um preço justo. Hoje em dia, por exemplo, nas políticas de cobrança pelo uso da água, normalmente é feito assim. Você tem reuniões do comitê de bacia, onde tem representantes, né, de vários setores da sociedade, e as pessoas dentro do comitê tentam entrar em um consenso sobre qual que seria o preço adequado para a cobrança pelo uso da água, né. Então, é uma abordagem participativa de método de preferência declarada, né. Então, juntando, né, o que a gente viu até agora, a gente tem os tipos de valor de serviços ecossistêmicos, uso, não uso, né, o direto, indireto, o valor de opção e o valor de existência, e aqui embaixo a gente tem, assim, quais métodos que podem ser utilizados para cada tipo de valor. Então, a gente vê que o de valoração contingente, embora ele seja o mais incerto, né, porque é aquele que a gente pergunta para as pessoas, né, algo que ainda não existe nesse mercado, mas ele pode ser usado para todos os tipos de valores. Já os de mudança de produtividade ou baseado em custos, eles podem ser utilizados tanto para uso direto, para qualquer tipo de valor de uso, né, o direto e o indireto, o valor de opção. E alguns mais específicos, como mercado real, preços hedônicos e custo de viagem, eles só podem ser usados para uso direto. Eles são os mais que dão mais certeza, mas eles só podem ser utilizados por uma parte dos serviços ecossistêmicos, no valor. Ele não consegue estimar o valor total. E aí, assim, para o valor de não uso, só dá para fazer a valoração contingente, não dá para usar outros métodos, né. Então, muitas vezes, assim, para conseguir chegar no valor total, a gente usa diversos métodos juntos e vai, valora um pedaço aqui que tem como uma metodologia que se aplica melhor o outro valor como outra metodologia, o outro com a outra, e no final, a gente tenta juntar e chegar nesse valor total. outras vezes, a gente pode não conseguir e falar, assim, para o nosso tomador de decisão, olha, eu só consegui estimar o uso direto e o indireto, não consegui o valor de opção e nem o valor de não uso. E aí, deixar isso claro, né, olha, esse valor aqui não é o valor total do serviço ecossistêmico, é uma parte dele só que a gente conseguiu valorar. Não é o cenário ideal para tomar uma decisão, mas é até onde que é possível de vez em quando, né. E existem questões bastante complexas nesses métodos de valoração de serviços ecossistêmicos que muitas vezes geram incertezas ou que, realmente, podem ser questionados o uso em algumas situações, né. Um deles é essa questão da relação entre oferta e demanda. Por exemplo, pode ser que em um lugar onde tem um rio que passa e tem uma cidade que vai, que precisa dessa água para o abastecimento. Nesse local tem uma demanda muito grande. Mas, em um outro rio do lado, que é um rio que corre direto para o mar, não tem uma demanda pelo uso, né. Então, será que o valor vai ser o mesmo, o valor da água vai ser o mesmo tanto nesses dois rios, um que tem uma demanda muito grande e outro que não tem? Será que, por exemplo, o custo da madeira no sudeste do Brasil é o mesmo custo lá na Amazônia, por exemplo, né. Onde será que tem mais oferta? Onde será que tem mais demanda? Isso, é, isso dificulta generalizar os valores que foram conseguidos, por exemplo, em um estudo e em outros, em outras ocasiões e em outros momentos do tempo também, né. Outro aspecto também é a emoção do consumidor. Primeiro, porque assim, na hora que está tendo um conflito ambiental, todo mundo fala, ah, vamos, precisamos valorar isso para saber qual que é o prejuízo ou não. Depois que passa o conflito, aí o assunto morre, por exemplo. Outra questão é que muitas vezes as pessoas gostam muito de receber, mas não gostam de pagar. então no momento em que um serviço ecossistêmico começa a ficar escasso, é, por exemplo, uma pessoa que tem água fala assim, ó, eu estou vendendo por 100 reais o litro de água. Só que as pessoas que estão sem água falam assim, não, eu só quero pagar 10 reais, eu não aguento pagar mais do que isso. Isso, assim, principalmente a gente pensando que as pessoas estavam acostumadas a ter, muitas vezes, a ter o serviço ecossistêmico de graça. Então, na hora que começa a falar assim, olha, vamos ter que colocar um valor, vai ter gente que vai pagar, vai ter gente que vai vender, tem uma discordância muito grande, né, entre qual que vai ser o preço correto, né, ou qual que vai ser o preço prático que vai realmente vigorar. E aí tem toda uma briga de emoções, de protestos, de até conseguir se ajustar, né, entrar em um consenso todo mundo. Bom, e outra questão, mas pensando, né, ao longo do tempo, é que é muito difícil a gente prever como que vai, que a sociedade vai se adaptar às mudanças no ambiente. Então, por exemplo, se começar a faltar um certo serviço ecossistêmico, será que as pessoas vão deixar de comprar e de acessar esse tipo de produto? Ou será que elas vão substituir por um outro? Será que vai ser desenvolvida uma nova tecnologia para conseguir substituir o uso desse recurso? Ou então, para conseguir recuperar o ambiente? Será que, como que a sociedade vai passar a se organizar? Será que os hábitos das pessoas, os valores das pessoas vão mudar se o ambiente mudar também? São todas questões que a gente precisa pensar, né, para que a nossa valoração não seja totalmente, assim, um chute no escuro, né? A gente precisa levar isso em consideração e levar essas incertezas em consideração também. E aí, uma questão bem complexa é justamente pensar os serviços ecossistêmicos no futuro. Pensando, assim, que o futuro ele já é incerto. Então, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. A gente não tem a bola de cristal. então, quanto mais longe no futuro, maior é o risco das coisas não seguirem como foi planejado. Então, muitas vezes, as pessoas que agem, né, que tomam as decisões, às vezes, por exemplo, uma empresa, um banco, ou até a gente, né, que a gente tem que pensar no nosso dinheiro também, prefere um lucro menor, mas com risco baixo no curto prazo, que você consegue ter um controle maior do que vai acontecer, do que um lucro maior, assim, com alto risco e muito longe no futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, né. Isso vai influenciar a ação em relação ao ambiente também e aos serviços ecossistêmicos também, no planejamento. Por exemplo, empreendimentos privados dificilmente planejam com um horizonte maior do que 30, 50 anos. Então, uma empresa de mineração vai fazer uma cava lá na mina dela e pensar assim, tá, daqui a 50 anos a gente fecha a empresa, a empresa talvez até já faliu, e o que vai acontecer depois de 50 anos naquela cava, naquele lugar que foi todo destruído, nem sei, fica para o próximo para pensar, né. E, por exemplo, os financiamentos bancários, normalmente os bancos trabalham com esse horizonte de 20 anos, pensando assim, que mais do que isso fica muito incerto, né. E aí, dentro dessas perspectivas econômicas, né, dessas janelas que costumam ser planejado, como que a gente incorpora, por exemplo, a sustentabilidade para as gerações futuras? Ou então, impactos ambientais que se acumulam ao longo de décadas, né, mais para frente? É muito difícil a gente fazer esse planejamento de longo prazo e incorporar isso dentro de aspectos econômicos, seja para decisão das pessoas, seja para aspectos de modelagem, seja para aspectos de valoração de como que a gente vai valorar o serviço ecossistêmico para entrar dentro da tomada de decisão. Então, esses são desafios, né, que a gente tem em relação a isso. Então, esse era o conteúdo da aula de hoje. A gente viu, né, os contextos de valorar ou não os serviços ecossistêmicos, nós vimos as críticas que existem, né, a esse tipo de valoração, os vários, os diferentes tipos de valores e os métodos para conseguir valorar e vimos também os, as dificuldades e as incertezas relacionadas a isso. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo conteúdo e, tendo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Até mais!